A semana começou com alterações no trânsito de campos Uma das mais movimentadas avenidas da cidade, Anilo Peçanha, que liga vários bairros à BR-101 recebeu pontos de interdição e de fluxo parcialmente interrompido para os trabalhos de freçagem, serviço de retirada do asfalto para a aplicação de nova massa asfáltica Os reparos acontecem em conjunto com a finalização das obras de outra importante avenida da cidade a 28 de março, o que torna as intervenções no trânsito ainda mais delicadas Há uma grande necessidade de coordenação dos serviços, pois cabe ao município dar resposta aos munícipes sobre as alternativas de trânsito, sobre um melhor planejamento de cada obra E no caso específico da Anilo Peçanha, ela não estava na programação de execução da agora A empresa teria que concluir a 28 de março e se deslocar para uma outra via que estava no plano de obras Isso está causando esses transtornos e nós, através da Secretaria de Obras, estamos tentando com a empresa suspender o serviço da Anilo Peçanha, ou seja, aplicar massa asfáltica no texto que já foi frezado e se deslocar para uma via já dentro da programação Um reforço no efetivo da Guarda Municipal foi deslocado para a Avenida Anilo Peçanha com o objetivo de orientar os motoristas sobre as modificações no trânsito Nós deslocamos o efetivo da Guarda, das regionais, para poder melhor atender a sociedade Nós sabemos que o momento é delicado, são importantes obras que estão sendo feitas no município Obras do Estado onde estão sendo feitas no município O município dá sua contrapartida na orientação da sociedade, na questão da mobilidade na fiscalização e orientação por parte da Guarda Municipal A obra é resultado de uma parceria com o Governo do Estado Ainda estão sendo estudadas alternativas para mudanças de trânsito da avenida como transformar uma das pistas em mão dupla O que nós pensamos talvez seria aplicar o sistema de mão dupla na pista oposta mas exige muita sinalização, muito cuidado apesar de nós estarmos aqui com a equipe da Guarda bem presente mas mesmo assim nós temos que programar, nós temos que divulgar ao público